Lobis, lobinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje eu vim mostrar pra vocês as atualizações Aqui no Caxa Live Então, bora lá Primeiramente, isso daqui que aparece quando você vai entrar lá no jogo Tem duas opções aqui, só que pelo que eu vi, você só pode escolher só uma Aqui no caso é essa daqui Aqui no caso é a Grand Como é que fala? Não sei ler direito em inglês Minha garganta tá meio inflamada Bem, gente, pelo que eu vi, tem uma atualização aqui nos olhos Que olha só que massa O Looney atualiza novos olhos O que ficou legal Deixa eu ver Esse aqui, olha que coisa mais fofa Muito fofa, mano, muito fofo Esse aqui também É quase parecido com esse, só que um pouco maior Esse aqui também ficou show de bola Esse aqui também, né? O like quem gostou da atualização dos olhos Esse aqui também ficou legal E olha esse pontinho aqui Senhor E pelo que eu vi Sabe aquele lá Ah, do outro lado Então, os que estavam aqui, 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 aqui e aqui Então, adivinham Eu só vi que tinha atualizado hoje Eu só vi que tinha atualizado hoje porque eu acabei de ver um vídeo do Zenzo Que ele mostrou Se o Zenzo estiver vendo esse vídeo de salve, parça É nóis É garganta, peraí Agora tá tranquilo E a atualização aqui nas roupas, meus queridos Sim, atualização na roupa Mas ele não botou novas Pelo contrário Pelo contrário O Lune retirou alguns estilos de roupa, mano Tipo, retirou mesmo aqui, ó Dá pra perceber a diferença, eu acho, né? WTF? Uhul Mano, essas aqui voltaram, mano Voltaram Essas aqui voltaram Não tava aqui antes Voltaram Zenzo, você esqueceu de falar essa, mano Você esqueceu Uau Massa E a atualização aqui também Que foi nessa blusa aqui Que vocês lembram como é que era, né? Aquele setinha lá de gatinho Atualização desse jeito, caiu E eu tô toda hora Modificando a océria E... Deixa eu ver Ah, é Atualização Cinco cores do jogo foram retiradas Retiradas Super normal Só não foram retiradas Aqui foram Aqui não E no olho também não Que legal, não? E adivinha poses novas Poses novas Tipo Olha só Essa aqui Essa aqui já tava Essa aqui, por exemplo Não tava antes Olha que coisa mais fofinha Olha que coisa mais fofinha, mano E essa aqui também E essa aqui Hum Que ficaram show de bola Essa aqui ficou top, mano Essa aqui ficou top Minha mãe Minha mãe A minha mãe Na porta do banheiro Deixa eu ver mais Onde que tem Aqui Essa aqui Mais qual? Essa aqui Essa aqui Que eu achei Ficou muito Boa, mano Deixa eu ver Eu acho que é só Essas Não Teve essa daqui Ficou meio bugada Essa aqui Essa aqui parece Que é um personagem Enforcado, mano Ana Luísa Que me falou isso Mas parece mesmo Sabe, Ana? É nóis Amiga Essa aqui também ficou Show Show de bolaça Muito Top Top Buster E também teve atualizações Nas poses Animadas, mano Eu já tinha visto isso Deixa eu ver Qual que foi Eu acho que foi Essa aqui Eu acho que foi essa Pelo menos Ah, e essa aqui também Essa aqui Não tinha antes E essa aqui Atualizou Quem é? Like Se vocês lembram Como é que ela era Gente, foi esse O vídeo Se você tem gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau